Cidadãos da região sul do Brasil estão compartilhando viagens com o próprio carro e dividindo os custos do trajeto. O objetivo é melhorar o trânsito nas cidades, gerar economia para o condutor e passageiro, fomentar o senso de comunidade e reduzir os índices de poluição por ter menos carros nas ruas. Por meio do app 99, a empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana e conveniência recebe o cadastro no aplicativo de pessoas comuns que não querem trabalhar atrás do volante, mas apenas oferecer caronas para passageiros que vão ao mesmo lugar que elas e podendo dividir os custos. Segundo o gerente sênior de operações Igor Soares, é uma opção de transporte com potencial extraordinário no Brasil e que se diferencia dos demais produtos de mobilidade da 99 por se tratar de um compartilhamento entre pessoas comuns. O sistema está em operação desde o início do ano exclusivamente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Florianópolis, em Santa Catarina. O 99 Carona já cresceu quase 600% em volume de caronas, tanto como opções de trechos cotidianos, quanto para viagens intermunicipais ou até interestaduais, uma vez que possibilita caronas para fora do estado. Uma das vantagens é viajar e dividir combustível e pedágio com o passageiro. Um cálculo que é feito automaticamente por meio da tecnologia da 99 e é informado para ambos antes mesmo do início da carona. Já o passageiro tem uma opção de mobilidade mais barata, justamente por arcar apenas com uma parcela dos custos da viagem, além da comodidade de chegar ao destino de forma rápida, com conforto e segurança. Quem deseja ofertar caronas deve se cadastrar no site e oferecer os dados do CPF, carteira de habilitação e documento do carro. Se aprovado, em até dois dias úteis é liberado o acesso. Essa funcionalidade está disponível para toda a região sul do país para smartphones com sistema Android ou iOS.